Essas pessoas estavam nas mãos de uma doença, nas mãos do médico, estavam nas mãos da miséria, da pobreza, nas mãos do fracasso, da vergonha, da humilhação. Quando elas pegaram suas vidas e as colocaram nas mãos de Deus, olha só o resultado. O meu filho sofreu um grave acidente, foi atropelado e o caso dele era muito grave. Ele sofreu politraumatismo, traumatismo crânio encefálico grave. O cérebro do meu filho soltou da caixa craniana e ficou um bagaço. E os médicos desenganaram e eu fiz uma loucura na fé. Um certo dia eu cheguei para visitá-lo na UTI e o médico me deu a notícia que eu não queria ouvir. Seu filho acabou de entrar numa morte cerebral, uma MME. Falei, meu Deus. Aí me chamou para próximo dele, abriu os olhos, me mostrou que ele tinha entrado numa morte cerebral. O que a senhora fez? Fui direto para a igreja. O que aconteceu? Um milagre. No dia seguinte eu voltei no hospital. Bom, meu filho entrou numa morte cerebral, quero saber o que está acontecendo. Aí eu entrei na UTI, meu filho bem, estava grave, estável. Mas saiu da morte cerebral? Saiu. E hoje? Meu filho está aqui, está bem. Ele está aí? Eu pensei que ele não estivesse vindo. Está onde seu filho? Ele está aí. Está onde? É aquele que está vindo correndo ali? Olha aí, pessoal. Olha o milagre correndo aí, olha. Olha aí, olha. Olha aí o milagre correndo, subindo escada. É ele? É você? Sim, senhor. Isso aqui é o que? Essas marcas? Ele ficou com a traqueostomia, né? Ele é aquele das fotos. É você mesmo? Sim, senhor. Porque lá não dá para reconhecer direito, mas tinha uma tatuagem. Dá para você tirar a camisa? Deixa eu ver aqui. Ah! Ana Cle... Aí, é ele mesmo então. Está conferido. E como é que você está hoje? Estou muito bem. Muito bem? Muito bem. O que os médicos disseram? Que ele ia ficar com sequela cognitiva e motora, que era para eu me preparar para receber o meu filho em minha casa. Ele precisava, ele ia precisar de cama hospitalar, ele ia precisar de cadeiras para banho, cadeiras de roda, aparelho de aspiração. Como é que ele está hoje? Muito bem.